levadas pelo uso da medicação e aí um ajuste farmacológico, um trabalho conjunto com a psicologia e outras áreas da saúde se for necessário, a gente vai conseguindo tirar isso da situação. Doutor Samir, e esse boom do Zolpidem, o Zolpidem é o que há de mais moderno para a indução do sono? E é o que tem menos contraindicação? Não, o Zolpidem não é o que há de mais moderno para a indução do sono. O que é que tem de mais moderno para a indução do sono? Para a indução do sono, mais uma vez, depende do que é que a gente está lidando. Então, existem insônias agudas, que são pontuais, por situações corriqueiras da vida cotidiana e que muitas vezes até talvez o Zolpidem possa ter algum benefício, se ele é usado até 4 semanas no máximo, que a recomendação de bula dele é essa. Então pronto, o limite, que foram as perguntas que mandaram também, quanto tempo a pessoa poderia usar o Zolpidem e eu posso dizer que outros indutores também do sono? Depende. Isso depende um pouco, mas... Então, o Zolpidem, que é o muito popular, como o Zempic, dessa geração agora aqui, desses remédios que se fala muito, o doutor Samir explica que são 4 semanas, o máximo que é o que tem na bula, que a partir daí já inicia um outro momento do tratamento. Isso. E aí, fora esse período de 4 semanas, pode haver uma indicação médica de uso. Então, o médico pode, por vezes, vamos estender o tempo, mas isso envolve uma percepção do profissional sobre a necessidade dessa intervenção. E, ao mesmo tempo, o Zolpidem, a gente passou, Clóvis, por uma situação muito icônica com o Zolpidem no país. Em 2018, eram vendidos mais ou menos 18 milhões de caixas desse remédio no país, ao ano. Em 2021, a gente estava com 25 milhões de caixas vendidas. Então, a gente teve um incremento substancial do uso dessa medicação no país, muito relacionado também ao período da pandemia e muito relacionado também a essa fala recorrente de que o Zolpidem é um indutor do sono e que ele não traz repercussões maiores para o indivíduo. Quais são as repercussões maiores? As repercussões maiores, isso não acontece, claro, para a população, não é para todo mundo, mas, assim, existem alguns perfis de pessoas que podem ter uma maior chance de se viciar, vamos dizer assim, usar o termo, né? Ou usar abusivamente a medicação. Criar uma maior dependência mais facilmente. Criar uma maior dependência e é um risco real, né? Porque o Zolpidem, a despeito dele ter essa fala de que ele não tem efeitos adversos, né? Ele aumenta o risco de queda, ele aumenta o risco de parassonias, que são atividades, comportamentos durante o sono, né? Então, por exemplo, só para lembrar, o sonambulismo é uma parassonia, tá? Então, andar, fazer comportamentos automáticos durante a noite, que pode, algumas vezes, ser danoso ao paciente, né? Eu tenho pessoas na clínica que já fizeram ligações, responderam a atividades de negócio profissional. Então, o sonambulismo é real, né? Então, eu achava que era uma lida, achava que era coisa de filme. Já tive paciente que comia coisas absurdas. Dormindo. Dormindo, com óleo misturado com sabão, com detergente e tal, e quando só sabia que comia, porque no outro dia via a bagunça. É, em situações, eu tive uma situação conjugal danosa por conta dessa medicação, né? Foi um comportamento automático do paciente, se expôs um ambiente...